Uou! Oi, amigos, tudo bom? Um bom sucesso até aqui pela primeira vez. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família e o parcialmente cientista. E hoje um pouquinho, bastante atrasados, né? Quem viu meu vídeo de manhã viu que eu faria a live logo quando terminasse o jogo. Eu fiquei na live do GE, então tava até agora com o Bruno de Ufrida, comentando aí uma hora sobre esse jogo, muita coisa pra falar. Vamos combinar bastante, vamos conversar bastante sobre esse jogo aqui também. Eu sei que muita coisa importante aconteceu e é um Santos que, como a gente fala, né? Demonstra alguns pontos de melhor assim, mas eles não são o que o Santos precisa pra agora. São alguns pontos que talvez há três meses atrás fariam sentido, mas hoje acabam tornando a situação ainda mais e mais e mais desesperada. Eu acho que quando a gente olha pra escalação, até comentei, né? Fiz uma escalação que passou hoje no Globo Esporte, que já era uma escalação bem parecida com o que o Mussetti tinha falado e eu comentei muito sobre a não utilização do Bosa e do Marcos Guilherme. Eu acho até que, assim, dentro do que eu tava pensando, até que acertei pelo jogo de hoje, porque de fato, eu falei Bosa? Não utilização do Wagner e utilização do Bosa, não utilização do Marcos Guilherme e talvez a utilização do Lucas Braga mesmo, que do lado errado, né? Porque quando você olha o time que o Carilli colocou pro jogo de hoje, você tem o João Paulo, né, que não tem muito o que fazer, não tem muito como fugir e é exatamente o que a gente tava tratando lá na live. O João Paulo não foi um preparo, não foi uma escolha. O João Paulo caiu nessa posição, não no sentido de ser goleiro, mas no sentido da gente ter plena noção de que o John era o favorito do Fernando Diniz, até por ter mais habilidades com o pé do que o próprio João Paulo. E aí chega o João Paulo, que acaba sendo um goleiro relativamente baixo, né, pelo padrão dos goleiros do Brasil, e pega essa posição de uma maneira nada planejada. E o Santos, ele acontece isso em várias posições, nada planejados. Hoje você olha pra um time que coloca um volante na zaga, porque às vezes acha que pode te facilitar, você tem o Marcos Guilherme, que é um ponta, jogando de lateral, porque assim você vai jogar com o Alas, e assim você vai bagunçando esse time, até mesmo toda a gente falando que queria jogar com o Tardelli, que é um centroavante de meia. Então assim, é um Santos que vai se bagunçando também por falta de planejamento. O João Paulo cai numa posição, obviamente, extremamente difícil, que é a posição de goleiro. Não era o planejamento pra ele logo pegar essa titularidade, e é um cara que mesmo nas suas limitações ainda, na sua saída de bola, que eu acho que às vezes ele se confunde, eu acho que às vezes ele tem tomadas de decisões erradas, ele é um cara que lembra muito a questão do Vanderlei nessas defesas a queima-roupa, nessas defesas de reflexo absurdo. O João Paulo novamente faz um bom jogo, até porque o ataque do São Paulo, depois que o próprio São Paulo marca o seu gol, dentro desse pênalti meio questionável, o São Paulo domina a partida. Em questão de mais tempo com a bola, e mais tempo no setor ofensivo do outro time, o São Paulo teve muito mais tempo dentro do setor ofensivo do Santos, do que o próprio Santos. Eu nem vi uma estatística pra falar pra vocês, mas é muito nítido vendo o jogo. O Santista sofreu muito mais nesse jogo do que o próprio São Paulino. Isso não define nada. Posse de bola não define porcaria nenhuma, até porque tanto o Santista como o São Paulino já foram treinados por Fernando Diniz, e sabem muito bem como posse de bola e nada é a mesma coisa, quando você não consegue ser efetivo. Então você olha pra um Santos que teve algumas boas chances pontuais nesse time, nesse jogo, e marcou, né? Isso é extremamente relevante pro Santos. Há 33 dias, há 4 jogos, o Santos simplesmente não marcava. E esse gol vir do Sanches é muito relevante. Até o Diniz não sabia, né? Tira ou não tira o Sanches? Porque fazia uma partida acima da média pela idade dele, pelo tanto que ele corre, pelo tanto que ele se esforça, e até a gente falando, poxa, o que acontece com o Marinho, quando muitas vezes você percebe, por exemplo, com o Sanches se esforçando muito mais que o Marinho, mesmo mais velho, e mesmo numa posição que ele corre pelas laterais, que ele aparece nas jogadas, que ele cria jogadas. Não é ainda aquele Sanches que a gente tinha há 2 anos atrás, e talvez não o Sanches da sua estreia, mas é o Sanches que hoje se mostrou muito guerreiro em campo, e mostrando essa liderança que esse time do Santos precisa. O time do Santos hoje não precisa só de técnica, porque nos momentos cruciais ele está perdendo a cabeça, e ele está acabando errando muitas bolas, tendo essas decisões que acabam comprometendo o Santos. O Santos cada vez mais precisa de Sanches, mais de um Sanches nesse time, porque precisa de alguém que tome simplesmente o ímpeto desse time de não cair. Não é simplesmente você treinar e se esforçar, é você pegar para você a responsabilidade de uma queda, de um possível rebaixamento do Santos. Hoje o Santos tem mais de 40% de chance de ser rebaixado. 25 pontos é nada para um time do Santos hoje. Tem um combate, um confronto direto no final de semana. Até aí, se eu não me engano, o Santos acabou de postar que ainda tinham 100 ingressos à venda. Então, se você quer ir na Vila Belmiro, vamos aí respeitando a segurança, respeitando a questão social, isolamento, minimamente, eu sei que vai ser muito difícil você ficar em isolamento social, mas você precisa respeitar, pelo menos ir com a sua máscara, e respeitar as outras pessoas dentro do estádio. Agora, olhando para a zaga, um Carilli que monta com três zagueiros, o balieiro que renova com o Santos e já entra para uma zaga, você pode reparar que mesmo quando ele tira o Palha, que ele poderia ter, por exemplo, colocado, sei lá, põe o balieiro de volante, coloca o Bosa, ou ele minimamente joga o balieiro para a lateral e deixa o Camacho, coloca outro zagueiro, e não, ele manteve o balieiro o tempo todo, que não é um jogador de porte alto, ou mesmo, você pode falar, não, mas ele é volante, mas ele tem 1,80, é um cara grande, o balieiro não é grande, cometeu o erro ali, acho que foi uma posição até um pouco infantil dele, porque ele realmente abre o braço, se toca ou se não toca, eu acho que é mais questionável, mas que ele abre o braço, talvez em questão de reflexo, sim, a gente tem o balieiro abrindo um pouquinho o braço, num momento que você sabe que hoje, cada vez mais, se fosse o Alisson, talvez a gente falava, meio óbvio, estar no currículo do Alisson, tomar e ser marcado com esses pênaltis, por conta de abrir o braço, ou de a bola bater no braço, principalmente contra o Palmeiras, mas o balieiro acho que acabou sendo um pouco ingênuo, mas não fez uma partida abaixo, e principalmente do lado do Emiliano Velasquez, que faz uma ótima partida como zagueiro, porém, do lado deles, Wagner Palha, novamente, assim como eu falei sobre João Paulo, você tem a questão do Wagner Palha, um total despreparo de um planejamento de futebol, um planejamento de carreira para esse jogador, talvez se ele tivesse terminado a sua carreira, esse ano, por exemplo, terminado a temporada, num náutico, talvez ele voltaria com uma titularidade mais firme, e uma titularidade com mais segurança, hoje o Wagner não tem nenhum tipo de segurança dentro da zaga do Santos, isso é muito triste, porque ele é um bom jogador, mas ele talvez seja o jogador mais irregular, e não porque ele falha, mas porque quando ele vai bem, ele vai muito bem, e quando ele vai mal, ele ainda vai muito mal, então o jogo é muito ruim do Palha também, a gente tem o Felipe Jonathan apagado, faz tempo que teve uma última chance, aí na última bola, mas faz tempo que o Felipe Jonathan não faz partidas muito aparentes, as laterais, eu acho que faz tempo que a gente não fala de uma baita partida de algum dos nossos laterais, porque hoje também a gente teve uma partida do Marcos Guilherme abaixo, até porque ele não é lateral, mas mesmo jogando de ponta, de ala, desculpa, não foi aquele cara que mudou a partida ofensivamente, no meio de campo também senti um Camacho abaixo, gostei da partida do Sanches, achei um Sanches muito esforçado, e achei um Zanocelo muito seguro também, é um cara da criação, é um cara que eu até falei, putz, tirar o Zanocelo, poderia jogar com o Pirani, por exemplo, mas achei que dentro da proposta do Carilli, dessa proposta de armação, dessa proposta até, ele é um jogador muito técnico, muito calmo, você repara como ele tira a bola, como ele consegue a bola do adversário, ele realmente é um jogador de futuro, mas que como eu falei, como o Santos não precisa de futuro, nesse momento o Santos precisa de presente, por isso eu questionei a entrada dele, num clássico fora de casa, mas sim, fez uma boa partida, e no ataque acho que o Santos foi muito mal hoje, o Marinho ainda desaparecido, um na Batistão que não foi efetivo, e um Tardelli que entrou um pouco melhor, entrou um pouco acima desses jogadores, e também teve a entrada do Lucas Braga, eu acho o Lucas Braga muito melhor jogador do que o Marcos Guilherme, então na opção dos dois, eu sempre vou preferir o Lucas Braga, e acho que ele deu uma boa mudada na equipe do Santos hoje, é o Santos que ainda sofre muito com esse contra-ataque, sofreu extrema pressão hoje, teve que depender muito do João Paulo, mesmo jogando com três zagueiros, mas dentro da sua construção, dentro da sua dificuldade, mostra evolução sim, só que são muito pequenas para o momento do Santos, joga uma vida ou morte contra o Grêmio, eu gosto de jogar contra o Grêmio, porque eu acho que o Santos consegue minimamente jogar futebol, apresentar alguma coisa, empatou esse ano, eliminou o Grêmio ano passado também, dá Libertadores com dois jogos, belíssimo, saudade daquele time, de Caio e Jorge focados em jogar bola, e realmente ajudando muito o Santos, um time muito preparado ano passado, eu acho que às vezes a gente pensa as pessoas falando, ai o Cuca tirou leite de pedra com aquele time, tirou nada, era um baita de um time, você vê, velhíssimo arrasando no Benfica, mesmo o Luan Pérez na França, o Pituca também vendido, o Alisson vendido, o Caio e o Jorge na Juventus, o Soteudo aí fazendo também, nesse momento, uma boa partida pela seleção da Venezuela, era um time muito diferenciado, e que faz muita falta, bom, é isso, acho que eu falei de todos os jogadores, aí pontuei várias coisas, o pênalti a gente vai questionar sempre, até porque tem muita gente falando no Twitter, daquele pênalti contra o Atlético Paranense, que não foi dado para o Santos, pênalti quando é interpretativo, dificulta cada vez mais, a gente ter uma regularidade, a gente poder questionar, porque se é interpretativo, cada um vai ter sempre sua opinião, e a gente vai ficar sempre chateado, quando o resultado for negativo, ao que a gente gostaria, ou não a favor do Santos, é isso, as melhores aparecem, elas existem, mas elas são muito pequenas, por um momento que a gente está passando, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!